Olá, eu sou a Luana Alessa e vou falar um pouquinho para vocês sobre elementos e fatores climáticos brasileiros. A gente vai entender quem são, na verdade, os elementos, os fatores climáticos e como eles interferem no nosso país. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é distinguir cada um deles. Quem são os elementos? Os elementos são temperatura, a umidade, a pressão atmosférica e a radiação. Esses dois vocês já devem ter mais ou menos na cabeça como é que funciona e o que é. A umidade e a quantidade de água que nós temos no ar e aqui a temperatura, o quanto quente ou frio está, mas e a pressão atmosférica? A pressão atmosférica está relacionada, na verdade, com o quanto a atmosfera, o ar, a massa de ar, ela pressiona ou não o nosso solo. Mais frio pressiona mais, mais quente pressiona menos, porque o ar quente tende a subir. Outra questão também é que ela está relacionada com a massa massa de ar. Então, ela pode vir a modificar se eu tiver menos massa de ar em um determinado espaço. Vocês vão entender quando eu falar de fatores climáticos. E a radiação? A radiação está ligada com os raios solares. Quanto mais raios solares, a gente pode falar que tem uma radiação maior. Então, são esses elementos que vão ser modificados a partir dos fatores. Os fatores, eles influenciam nesses elementos. Se um determinado espaço vai ser mais quente, mais frio, mais úmido, menos úmido, certo? E vamos entender quem são esses fatores. Temos a latitude. O que é a latitude? Latitude é a distância de um ponto até a linha do Equador. Então, a gente pode ter uma latitude. Quanto mais alta a latitude, tem de ser mais frio, porque está mais distante da linha do Equador. A linha do Equador é zero graus. Então, quanto mais distante, maior é essa latitude. E aí, mais longe dessa linha do Equador, que é a zona intertropical, entre os trópicos. E a linha do Equador é onde tem mais radiação. Então, quanto mais longe você está, quanto maior a sua latitude, né? Vai interferir na sua temperatura. E o que é a altitude? Altitude é a altura desse relevo. Quanto mais alto for o relevo, você tende a ter um ar rarefeito. Você tende a ter menos massa de ar. E aí, lembra que eu falei da pressão atmosférica? Se eu tenho menos massa de ar, essa pressão vai ser diferenciada. Outra questão também é a maritimidade. E aí, eu trato com você maritimidade junto com continentalidade. Por quê? Maritimidade é quão próximo do mar eu vou estar. Quanto mais próximo do mar, maior umidade eu vou ter. Quanto mais distante do mar, menos umidade eu vou ter. Então, a maritimidade e a continentalidade, elas influenciam bastante na questão da umidade. E isso vai influenciar também a dinâmica da temperatura. Porque a água no ar, né? Ela vai servir para a gente como sendo um regulador térmico. Como assim? Se vocês olharem a física, vocês vão ver que a água, ela demora a esquentar e demora a resfriar. Ela demora um tempo para trocar de temperatura. Então, quanto mais umidade tiver no ar, maior faz seu tempo para que esse ar modifique a sua temperatura. Então, a gente não tem diferenças de temperatura muito grande em espaços onde eu tenho maior ação da maritimidade, ou seja, próximos ao mar. Já quando eu estou longe do mar e diminui a minha umidade, essa diferença de temperatura é maior. Massas de ar. As massas de ar, eu vou ver aqui com vocês nesses outros mapas. Elas trazem as condições de temperatura e umidade dos locais onde elas se formam. E são verdadeiras massas mesmo de ar que adentram o território e transformam, influenciam no clima e a dinâmica desse território. Então, a gente vai ver também, por exemplo, o relevo. O relevo, ele influencia. Ele também influencia. Por quê? Porque ele pode servir como uma barreira para a passagem dessas massas de ar. E ele também vai estar relacionado com a questão da altitude também. A vegetação. Quanto mais densa for a minha vegetação, mais evapotranspiração eu tenho. O que é isso, né? Essa evapotranspiração, ela vai estar ligada com a água que a planta vai colocar na atmosfera. Ela vai liberar essa água. Então, dependendo do tipo de vegetação que nós vamos ter, nós vamos mexer com mais ou menos evapotranspiração. Então, isso acaba sendo também um fator climático. Detalhe, essa evapotranspiração está liberando, na verdade, umidade para esse ar, né? E as correntes marítimas. As correntes marítimas, elas trazem para o local por onde elas passam características de temperatura do local onde ela se formou. Então, se ela se formou numa zona polar, são águas geladas, né? Que quando passam por uma área, elas vão fazer com que a temperatura desse espaço caia. Já a corrente quente, ela vem o quê? Com água mais quente. Então, ela ameniza a temperatura dos locais onde ela passa. Então, a gente entendeu quem são esses fatores e como eles acabam influenciando esses elementos. E no Brasil, né? Como é que essa dinâmica funciona no Brasil? No Brasil, nós vamos ter, a gente vai ter correntes quentes e correntes frias, né? Quem são as correntes quentes? A gente tem a corrente do Brasil, que ela vai seguir nessa direção mais voltada para o sul, para o sudeste. Ela vai passar por aqui. Já a corrente das guianas, elas vão passar aqui do nordeste para o norte do Brasil. São correntes quentes, águas quentes. Esquentam, trazem uma amenização da temperatura. Ou seja, um local que já é mais quente, devido à nossa latitude, a gente ter a mais próxima ali do Equador, porque estamos na zona intertropical, a maior parte do nosso território. Então, ela faz com que fique ainda um pouco mais quente, certo? Já as correntes frias, nós temos uma, que é a corrente de Falkland, que ela vem da zona polar, é frio, e passa pelo sul do nosso país, chegando até mais ou menos ali perto do sudeste. Sim? Então, a gente tem aqui três correntes, sendo duas quentes e uma fria, que fazem com que a dinâmica do nosso litoral seja afetada pelas suas condições de temperatura. E aqui, eu vou tratar com vocês sobre as massas de ar que influenciam no nosso país. A gente vai separar elas entre inverno e verão, porque eu tenho uma modificação das dinâmicas dessas massas de ar. Se você olhar as massas de ar, elas aparecem para você da seguinte maneira. M, aí um E maiúsculo e o C. Geralmente, a letra do meio é sempre maior. Ela te indica mais ou menos de onde é que ela está vindo, de onde é que ela está formando. Então, esse M é sempre massa de ar. E aqui, ele está te mostrando mais ou menos de onde ele está vindo, certo? E aqui, ele te mostra se ele é atlântico ou se ele é continental. E aí, a gente vai entender que elas podem ser quentes ou frias, úmidas ou secas, tá? Então, vamos lá. A MEC, no inverno, eu estou falando aqui na porção do inverno. A MEC é a massa equatorial continental. Ela se forma aqui, ó. Você vai lembrar que aqui a gente tem a Amazônia. Então, ela vai ser equatorial, Equador quente, né? E essa continental. Continental, você vai lembrar que ele tem menos umidade, né? Continentalidade. Só que aqui, a gente tem uma dinâmica diferente. A gente tem mais umidade. A gente tem uma vegetação densa. Então, essa massa de ar, ela é quente e também é úmida. E ela vai influenciar toda essa porção. Já a outra massa de ar que nós temos vai ser a massa equatorial atlântica. Ela está vindo do Atlântico. Se ela está vindo do Atlântico, ela está vindo com umidade, certo? Então, ela é equatorial. Você vai lembrar que aqui perto do Equador é quente. Então, é uma massa quente e úmida que vai influenciar no inverno essa porção norte aqui e parte do nordeste. Já a massa tropical, continental, ela é tropical, ela é quente e ela é continental, mas está vindo aqui da América do Sul. Ela se forma mais longe da maritimidade. Então, ela vem com mais seca. Então, é uma massa mais seca que influencia aqui o sul. Nós temos a MPA. A P é de polar. Ela é polar e atlântica. Então, ela é fria e úmida, que vai se estender aqui em direção ao centro-oeste e parte aqui do sul e sudeste. Temos a MTA, massa tropical atlântica, quente e úmida, que vai influenciar toda a nossa dinâmica do sudeste, indo até o nordeste. Já no verão, nós temos a MEC, que é a massa equatorial continental, como a gente viu, que ela é quente e úmida e ela já muda a sua dinâmica. São as massas aqui, ó. Elas vão mudar as suas dinâmicas. A MEC vai vir para o sudeste e em direção ao nordeste, certo? Ela vai se dispersar aqui em boa parte do nosso país. Já a MEC, a MA, desculpa, ela vai aqui mudar um pouquinho, ó, e vai vir para essa porção e aqui é o que já ocupando o nordeste. A MTA, ela vem pegando, né, tropical atlântica, ela vai ser quente e úmida. Ela vem pegando aqui o sudeste e parte do sul. A MTC vem pegando aqui, MTC vai ser quente e seca, né? Vem pegando aqui a parte sul. No inverno, a maior diferença também é o que? A gente tem a MPA, que vai estar vindo com uma massa de ar úmida e fria. Então, quais são elas, né? Massa equatorial continental, massa equatorial atlântica, massa tropical atlântica, massa tropical continental e massa polar atlântica. Te mostrei mais ou menos como funciona toda a nossa dinâmica climática. Te mostrei, fazendo aqui um resumo para a gente, mostrei para vocês quem são os elementos e os fatores climáticos no Brasil, né? Como é que ele influencia o nosso Brasil. Te mostrei aqui mais ou menos como eles funcionam, as dinâmicas das correntes marítimas e das massas de ar. Bom, fiquem à vontade para tirar uma foto do quadro. Foi um prazer dar essa aula para vocês e nos encontramos numa próxima.